E eu já falei pra você que nós vamos conversar hoje sobre a placa escandalosa que foi idealizada pelo Carl Sagan, astrônomo, famoso, divulgador da ciência, pelo fundador do Instituto SET, que é o Frank Dake, que é um instituto que procura vida extraterrestre através de rádios e telescópios, e também com a participação da Linda Sagan, que era uma artista plástica que participou da confecção dessa mensagem, digamos assim, cifrada, que foi colocada na Pioneer 10, lançada em 1972. 2 de março de 1972, às 20 horas e 42 minutos, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, enviou uma nave não tripulada, a Pioneer 10, para investigar o planeta Júpiter. Além de investigar o planeta Júpiter, ela tinha também o objetivo de levar uma placa cifrada com a localização do planeta Terra e fazendo uma apresentação de nós, terráqueos, para uma possível civilização extraterrestre que a encontrasse em algum momento, em algum lugar do universo. Já faz mais de 50 anos que ela foi enviada, no entanto, essa placa contém muita ciência, a gente pode aprender muita ciência decifrando essa placa, além de entender toda a polêmica que envolveu a produção dessa placa, que além das informações de localização, levava também um desenho de um homem e uma mulher nus. Eu vou fazer todo o estudo dessa placa com você e a gente vai entender detalhe por detalhe da ciência por trás da placa, além de discutir, é claro, a polêmica que envolveu esses dois desenhos. Ficou interessado em ver o vídeo todo? O link do vídeo inteiro está aqui na descrição. Vem para o pensar científico. Ciência também é cultura.